O exército americano poderá ter seu tamanho reduzido a níveis de antes da Segunda Guerra Mundial. O secretário de Defesa dos Estados Unidos apresentou um projeto do orçamento para o Departamento de Defesa, que propõe diminuir o número de militares do exército. De acordo com o texto, as forças armadas passariam a contar com 440 mil homens. Atualmente, os norte-americanos contam com uma força de 490 mil homens. Este pode ser o menor número desde 1940. Um orçamento menor, que entraria em vigor a partir de outubro, é reflexo da meta do presidente Barack Obama de pôr fim às duas longas guerras do país em seu governo. A previsão é de que as tropas sejam retiradas do Afeganistão neste ano. As cortes também refletem uma tendência geral de reduzir os gastos com algumas pastas, para investir mais em outros setores. Informações locais apontam que Obama deve propor mais investimentos em educação e capacitação de jovens para o mercado de trabalho, no orçamento de 2015, que será encaminhado no começo de março ao Congresso. Segundo funcionários da defesa, o enxugamento do exército ainda garantiria uma força militar capaz de derrotar qualquer adversário, mas não pode manter por períodos extensos ocupações em outros países. A defesa ainda reconhece que os cortes podem colocar em risco as Forças Armadas, se os Estados Unidos assumirem novamente duas grandes ações militares ao mesmo tempo. O rascunho mantém o orçamento para o caro projeto dos caças F-35 da Boeing, que tem apresentado constantes atrasos na previsão de entrega. No Congresso, a proposta deve enfrentar forte oposição, principalmente de republicanos. No entanto, ela cumpre com um acordo orçamentário assinado pelos dois partidos em dezembro, que determina um corte de cerca de US$ 500 bilhões na defesa em 2015.